Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa no canal Pensamento Corporativo no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão de fundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Hoje vamos falar sobre conselhos de administração em empresas familiares, a estruturação, a formação e o desenvolvimento dos conselheiros. Como tudo isso se dá, qual que é o processo? E para isso eu recebo mais uma vez Gino Yamada, sócio-diretor e fundador da 3G Consultoria. O Gino é um especialista na formação e na implementação de conselhos de administração em empresas familiares. Gino, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui comigo no Pensamento Corporativo. Orlando, é um prazer novamente estar contigo e com a tua audiência. Então, de fato, parabéns pelo trabalho que você tem executado, essa adição de valor para a sociedade empresarial, principalmente empresas familiares. Eu acho isso uma missão fantástica que você tem. Então, antes de mais nada, parabéns e conte comigo no que você puder. Eu que agradeço, Gino. É sempre uma satisfação conversar com você. A conversa com você é sempre muito rica. As empresas, para que possam crescer de forma sustentável, com planejamento estratégico e visão de futuro, devem ter uma boa governança corporativa. E as boas práticas da governança recomendam que a empresa tenha um conselho de administração. Há dois mundos. As empresas que já estão em um processo de profissionalização, em um conselho de administração em fase de desenvolvimento, e as empresas familiares que ainda vão entrar no processo de sucessão, de profissionalização e a implementação de um conselho de administração. Afinal, o conselho de administração também tem a função de fiscalizar a gestão. Eu penso que pode não ser o melhor caminho já ir direto para um conselho de administração. Eu queria ouvir de você um pouco a sua visão sobre esses passos, sobre a formação. Por onde começar, Gino? Bom, vamos lá. Eu sempre procuro entender, e assim eu recomendo a todos, está certo? Qual é o momento da companhia, qual é o grau de maturidade, em que estágio que ela está e, principalmente, quais são os desafios que se colocam diante do negócio. Governança, para mim, é uma jornada. O fato de você estabelecer um conselho, ou algum regramento, alguns documentos que rezem pela governança, não implica necessariamente na sua efetiva implementação. Então, a primeira etapa, Ornando, passa por esse pleno entendimento. Eu costumo dizer que em governança não há aquela história de um produto na prateleira, que você vai lá, retira da prateleira um determinado regimento, um determinado protocolo, seja o que for, e implementa nas organizações. E por que eu digo isso? Se a gente olha a história econômica do país, muito da empresa familiar, ou muito das empresas no Brasil, elas nasceram fundamentalmente no pós-guerra. Até aí, nós tínhamos um país em mente agrícola, e eu diria até que no pós-guerra a gente também era um país em mente agrícola. Então, os baby boomers é quem fundaram, está certo, e estartaram a grande parte desses negócios. É óbvio que na linha do tempo essas coisas também foram acontecendo. O que significa dizer isto? É que a gente vive empresas que estão já na segunda geração, a gente vive empresas que ainda estão na primeira geração, a gente vive empresas que já deram, como você bem colocou, algum passo no sentido da profissionalização, e profissionalização não significa necessariamente dizer trazer gente de fora, nada impede você ter dentro da família excelentes profissionais a serviço da família, ou a serviço dos negócios. Então, profissionalização é o executivo certo promovendo o desenvolvimento da companhia, seja ele familiar ou não. Isso, para mim, é um profissional. Então, o entendimento, está certo, primeiro, dessa questão em que momento a companhia vive. O segundo ponto é também as considerações relativamente ao setor que a empresa está inserida, porque, naturalmente, existem setores mais dinâmicos que requerem muito mais desafios do que empresas mais tradicionais nas suas linhas de negócio. Não que essa também não requer a governança. Um outro ponto é a gente entender todas as questões de princípios, valores, cultura, apegos, desapegos, uma agenda positiva em relação a essas questões. E por que eu levanto essa questão do apego e desapego? Como a gente externo, que vai lá fazer um diagnóstico, que vai modelar e vai implementar uma governança, está certo? Como eu te falei, é uma jornada. E como você deve imaginar, a gente acaba mexendo com a cultura da organização. Então, se você está diante de um ambiente em que há um modelo altamente centralizador no seu processo de gestão, se você não respeita algumas dessas variáveis, você pode, literalmente, ter um insucesso enorme no processo de implementação. Então, você perguntou aí o que antecede a implementação de um bom programa de governança. Primeiro, eu diria assim, é a criação de uma agenda positiva onde os grandes agentes que estão nesta agenda se conscientizem do porquê e do benefício da governança. Se eles não conseguirem entender o porquê e o benefício da governança, eu diria que a tendência é a zero você ter bem-sucedido neste processo como um todo. Eu não recomendo nenhum passo adicional do ponto de vista de desenho, de modelagem, de implementação, sem que os agentes transformadores assumam esse papel de transformação. E ele só vai assumir o papel da transformação no momento em que ele se envera a consciência de que ele vai colher benefícios deste processo. Gino, eu quero trazer um pouco de orientação. Tem muita gente que está assistindo o pensamento corporativo. Esse tema conselho de administração em empresas familiares, ele desperta muita atenção. Principalmente porque o mundo está evoluindo bastante. há uma conscientização da necessidade. Mas eu queria pedir para você explicar um pouco para as pessoas e até mesmo para sucessores e futuros gestores das empresas familiares que estão nos acompanhando agora. Eu queria pedir para você explicar um pouquinho qual é o papel do Conselho de Administração. qual é o papel do Conselho de Administração familiar? Por que ter um Conselho de Administração? E aquelas perguntas que sempre surgem. Um Conselho de Administração é caro? Quanto custa um Conselho de Administração? O que ele representa? Por que eu tenho que ter um Conselho de Administração na minha empresa, se está indo tão bem? se a empresa tem membros da família que são competentes e que conseguem tocar o negócio? Cheguei até aqui sem um Conselho de Administração. Por que eu preciso ter um Conselho de Administração na empresa agora? Vamos por etapas aí e eu vou começar pelo fim da tua pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, por mais competente que você seja, que qualquer profissional, qualquer empresário, seja, está certo? Dado a complexidade, a velocidade da mudança, a pessoa não se completa. Ok, a gente vai estar mexendo com egos nessa história toda, está certo? Porque muitos empresários, às vezes, se julgam autossuficientes. Então, aí temos uma primeira grande barreira a ser superada. Então, essa questão da autossuficiência é um tema que, às vezes, tem que ser trabalhado. É sensibilizar o empresário ou os executivos ou a família, enfim, que o mundo caminha na velocidade em que os que se acham autossuficientes, está certo? Podem estar correndo perigos. Superado essa questão, a gente precisa também, e aí indo para uma outra, posicionando uma outra questão que você levantou aí. O que acontece quando a gente trabalha, por exemplo, a questão do diagnóstico? O fato da empresa estar bem servida de profissionais, está certo? Também não se completa. Por que isso daí? Os executivos, de uma forma geral, como o próprio nome diz, estão na execução da estratégia, eles estão na operacionalização. Óbvio que eles têm o domínio de mercado, a tecnologia, dos critérios de produção. Mas o horizonte, o dia a dia, o consome. Quando a gente fala no benefício da governança, é trazer um pouco mais de luz para os negócios numa linha de tempo maior. É antecipar eventos futuros que possam ocorrer, seja do ponto de vista das tecnologias, dos mercados, dos produtos, da competição, mas principalmente dos riscos e desafios que todo negócio tem. E aí eu coloco, por exemplo, você citou aí também, indo em linha com o que você me colocou, a questão da sucessão. O ser humano, por natureza, muitas vezes, ele tem um quê de imortalidade. E as antigas gerações de empreendedores brasileiros, isso não é só no Brasil e no mundo inteiro, muitas vezes se consideram imortais e querem estar a serviço da companhia com 80, 90 anos de idade. Com todo respeito a eles, eu digo sempre o seguinte, cidadão, usufrua de tudo que você construiu, crie uma agenda positiva para dar continuidade ao negócio na próxima geração. Então, isso tudo requer, na minha opinião, o suporte de alguém externo que consiga trazer luz. E sem querer alongar aqui na minha resposta, eu dizia assim, por mais competentes que sejam os profissionais, muitas vezes o fato de eles estarem vivendo aquele mundo e esse mundo lhe consumindo, ter alguém que faça a pergunta certa, que provoque reflexão, que provoque uma discussão, tira o achismo das coisas ou individualismo das coisas. E o mundo é cada vez mais coletivo do que individual. Mas ainda fica aquela dúvida em muitas pessoas. Quanto custa um conselho de administração, ele é caro? Estel, eu diria que é uma grande ilusão de ser caro. Vamos lá, quando você tem uma empresa listada em bolsa que tem N requerimentos, instruções normativas de CVM, enfim, cadernos de referência, tem N demandas, está certo? E exigências do ponto de vista de conselheiros independentes e tal, ele pode até custar caro. Quando a gente olha no âmbito da empresa familiar, como é a nossa discussão aqui, está certo? Vamos lá. Primeiro, não há necessariamente a obrigatoriedade de ser um conselho de administração, porque o conselheiro de administração implica em responsabilidade fiduciária, implica em ônus e bônus pelo exercício do papel, porque perante o corte civil ele é tido como administrador da companhia. Então, você tem vários modelagens de conselho, nada impede você ter um conselho consultivo, não estatutário. Me permita te interromper, porque esse tema é muito importante. Tem muita gente que acha que vai ser conselheiro de administração, tem uma vez desenvolveu uma vida profissional, muita competência e agora ele acha que ele vai ser conselheiro de administração. As pessoas não conhecem esse risco. O conselheiro de administração, você muito bem colocou, ele tem responsabilidade fiduciária sobre o negócio. Exatamente. Muita gente entra no canto da sereia, que beleza que eu vou ser um conselheiro de administração sem analisar o que está por trás em algumas empresas. E depois tem problema. Quem responde fiduciariamente responde com o próprio patrimônio. Sem dúvida. que as pessoas saibam da responsabilidade de um conselheiro de administração. Você muito bem tocou nesse ponto. Desculpa, eu te interrompi, mas eu não... Não, ótimo. Porque isso é fundamental. isso é importante. Então, eu vou dizer assim, nesses processos de modelagem, não necessariamente a gente precisa estar optando no D0, no início do processo para um conselho de administração. E muitas vezes você pode iniciar com um processo de um conselho consultivo, que significa, aliás, antes disso, eu diria que um bom conselho consultivo, ele pode ter essa característica, mas o ideal é que ele atue como se o conselho de administração fosse. Por que eu digo isso? Um bom conselho, ele tem que ter um regimento, ele tem que ter um regramento, ele tem que criar um ambiente onde, de fato, se discutam temas relevantes para a companhia, que seja a questão da estratégia, que seja a questão do plano de associação, que seja a questão dos riscos do negócio, mas, no momento em que você desenha um conselho consultivo, como que, se a administração fosse, no fundo, você está dizendo o seguinte, o regramento vai exigir que, a tempo e a hora, os conselheiros recebam as propostas da executiva ou dos acionistas, está certo? para que esses conselhos possam aprofundar nas temáticas propostas, fazer os estudos prévios, fazer as considerações prévias e compareça às reuniões, está certo? Com o dever de casa devidamente feito e não perca tempo nas picuinhas ou nas vírgulas, está certo? Daquilo que está sendo proposto e vá na essência, né? O que eu chamo de essência, está certo? Qual é o valor agregado para a companhia, qual é o retorno propiciado ao acionista, qual é a adição de valor que você está dando para o negócio e para a gestão, né? Enfim, a gente traz essas discussões num nível maior. Quando você simplesmente desenha um modelo consultivo sem algumas prerrogativas de um conselho de administração, a tendência é você relaxar alguns temas, né? e você continua dando uma certa superficialidade a temas que são altamente estratégicos. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à sua atuação e à 3G. A 3G é uma empresa especializada em implementação de conselhos, estruturação, até desenvolvimento de conselheiros, né? Como que você desenvolve, como que você, como que a 3G estrutura um conselho de administração em uma empresa familiar? Quais são os seus maiores desafios? E eu vou emendar a pergunta. Eu entendo que uma das grandes dificuldades é fazer com que o bom gestor, o bom diretor, o bom presidente separar, né? Aquela, a gestão do conselho de administração. Embora a função do conselho não seja só fazer perguntas, fazer a pergunta certa. A função do conselho também é dar o norte, dar o norte para a estratégia e, digamos, aconselhar, né? Como que você estrutura isso? Quais os passos? Quais os maiores desafios? Principalmente quando você encontra essas barreiras entre a gestão patriarcal, entre os sócios, os familiares, que têm a consciência da necessidade de como é o conselho de administração, como deve funcionar, ou o conselho consultivo, mas relutam, mas resistem a esses métodos e as boas práticas da governança? Vamos lá, de novo, começando aí pelo final da tua pergunta. Primeiro, felizmente, o grau de resistência à agenda da governança tem diminuído muito, assim, muito, né? E por que que tem diminuído muito? Quando eu olho o histórico recente, o histórico aqui da nossa consultoria, nós fizemos esse levantamento no ano passado, e concluímos dessa reflexão que grande parte, grande maioria dos projetos que a gente conduziu, a demanda pela instalação da governança veio das novas gerações que estão assumindo os negócios. Isso, naturalmente, facilita todo, porque já nasce de uma consciência da importância da governança. São poucos os processos onde a geração anterior, os fundadores, enfim, os empreendedores, está certo? Nos chamaram para uma agenda de implementação. E por que que esse fenômeno acontece? fundamentalmente uma coisa é pai e mãe decidirem os destinos da companhia e tocarem aos fundadores, enfim, outra coisa é um conjunto de três, quatro, cinco filhos ou, às vezes, você tem grupos multifamiliares e aí você tem na segunda geração um número de pessoas maiores, está certo? E aí, naturalmente, o conflito entre dois sócios é uma coisa ou os potenciais conflitos entre cinco, dez é muito maior. e aí nasce a importância do regramento desse processo como um todo. Então, o primeiro ponto é que a resistência diminuiu muito e ela também diminuiu porque a sociedade começa a cobrar das empresas uma postura muito diferente das organizações e as novas gerações também têm a consciência maior das suas limitações que também é um processo de consciência bem legal. Então, isso facilita, tem facilitado o nosso trabalho. Porém, o mundo real nos coloca diante de situações do tipo. Muitas vezes, você encontra situações em que, talvez até por desconhecimento, todos querem entrar no conselho e aí vem uma primeira grande barreira. Então, quando a gente começa a trabalhar os benefícios, a gente tem que, de certa forma, inserir a importância de um agente externo, ou seja, de um conselheiro independente, para ajudá-los neste processo. E, com muita sabedoria, paciência, resiliência, fazer a diferença entre o papel do conselheiro e o papel do executivo. Quando você mistura as duas estações, a tendência é você transformar a reunião de conselho numa reunião de diretoria ou numa reunião de sócios, que é muito diferente. Então, a definição ou clarear para eles, o que é um conselho de família, um conselho de acionistas, o que é um conselho de administração ou um conselho consultivo e o que é o papel da execução enquanto diretoria executiva. Hora que a gente permite para as empresas misturar essas estações, a gente perde controle sobre a situação. Você bem colocou que o papel do conselho é o norte, é a preocupação com a longevidade, é tangibilizar problemas que muitas vezes enquanto na executiva você, às vezes, não tem tempo ou você não quer tangibilizar por receios de algumas coisas. Está mexendo no meu queijo, está mexendo no meu status quo, só que determinadas ações hoje têm reflexo daqui a três, quatro, cinco anos. E a governança está preocupada com daqui a três, quatro, cinco anos e não necessariamente com o dia de hoje. Ela tem que estar preocupada com o dia de hoje na sua atividade de supervisão, mas na atividade de orientação, de criação do norte, ela tem o seu espaço para discutir isso. Então, este é um ponto que a gente tem que estar contemplando. Vencida essa barreira, é natural que você comece a separar o joio do trigo, do trigo, executivos de alta performance tem este papel de implementar e executar e o conselho você traz para ele a experiência do fundador, a memória do fundador, a história do fundador. Então, é natural que na empresa familiar, o primeiro movimento, o patriarca ou a triarca saem do dia a dia, vão para uma agenda de conselho suportado por outros experts, está certo? E a segunda geração pode até ter um ou outro no conselho porque às vezes você tem herdeiros que não tem identidade com os negócios, mas tem uma boa formação, tem uma boa visão, está certo? Você o eleva para o conselho e deixa o grupo gestor, está certo? No seu papel de executivo. E este grupo de conselheiros, mesmo empresas familiares, está certo? eu sempre recomendo sim um externo. E por que o externo? Primeiro, que ele é isento. Segundo, que ele vai conseguir endereçar temas relevantes. Terceiro, que muitas vezes ele vai atuar como um mediador do processo em determinadas situações. Quarto, e aí faz parte da etapa anterior, quando você mergulha na companhia, você consegue transibilizar e discutir melhor com os acionistas e com os direitos e quais são os grandes desafios estratégicos da companhia. O desafio estratégico é produção, é mercado, é produto, é tecnologia, é gente, é expansão, é mercados novos. e quando você desenha a figura do independente ou do externo, você vai desenhar o perfil desse cidadão em função de todos os desafios estratégicos que a companhia tem. Então, ao qualificar o independente, você tem isso como pressuposto e atrai pessoas que possam de fato contribuir com esta agenda da organização. Eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui que às vezes eu fico até preciso estruturar aqui. Mas isso é o legal da governança, né? Ah, é. É que faltou aqui o secretariado do conselho aqui. Imagina, falando nisso, eu concluí recentemente um programa de desenvolvimento de conselheiros, sempre aprendendo, né? Adoro estudar e adoro aprender. Eu concluí recentemente o programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Dom Cabral. E foram quatro meses intensivos, intensivíssimos, eu diria. Toda a experiência e vivência de gestão todos os anos, eles não foram suficientes para esse momento. o programa de formação de conselheiros, ele é espetacular, ele realmente muda a cabeça da gente. E eu fiquei muito impressionado. E hoje eu me sinto muito mais preparado do que eu já me sentia antes. Então, eu acho que é importantíssimo um programa de desenvolvimento de conselheiros como esse da Fundação Dom Cabral, que eu reputo como sendo de altíssimo nível, com professores de altíssimo nível. Eu não vou aqui realmente fantástico. Você acha que os conselheiros de administração mais antigos, eles precisam de uma reciclagem? É importante isso? Eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Eu acho que o autoinvestimento, o autoaprendizado, primeiro, ele qualifica melhor as pessoas. e a consciência de que as coisas mudam e mudam uma velocidade grande, está certo, leva necessariamente a este processo constante de reciclagem. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Aquilo que você aprendeu na academia de critérios de valorização de uma companhia, de valuation de uma companhia, hoje são totalmente distintos. Um outro exemplo. Quais são hoje, por exemplo, os novos indicadores e métricas para você fazer uma diligência no negócio ou para você entender um business, está certo? Entender o business num aspecto mais amplo, porque hoje você não pode se isolar. Os stakeholders toda da companhia, comunidade, financiadores, enfim, fornecedores, está certo? São agendas recorrentes para você e todos eles têm demandas sobre a tua companhia. Não é mais você enquanto empresário, enquanto companhia, sobre os seus fornecedores e sobre os seus clientes. A agenda está se invertendo e invertendo rapidamente. Então, quando você fala em reciclagem, em aprendizado, em você estar atualizado com essas questões, eu vou, por exemplo, citar aqui. Agora, setembro de 2020, no Fórum Econômico Mundial, já do ano passado, se discutia todas as questões de governança das empresas, está certo? O setor privado. E este ano, agora em setembro, foi publicado um belíssimo material do Fórum Econômico Mundial, suportado pelas quatro grandes consultorias do mundo, que é as quatro big fours, a Ernst Young, a Deloitte, a Pricewaterhouse e a KPMG. Eles desenvolveram toda a agenda para novos critérios, vamos assim, colocar em métricas de valuation e ou de diligência dos negócios, em torno da sopa de letrinhas ESG, ou seja, todas as questões ambientais, todas as questões sociais e todas as questões de governança dos negócios, está certo? É riquíssimo esse material. Quando você procura lá todas essas métricas e o desdobramento deles, que são mais 34 métricas, às vezes pode parecer uma coisa distante da empresa familiar. Lê do engano. Lê do engano, gente. Está certo? Não é porque você é uma empresa familiar, uma empresa familiar não necessariamente é uma empresa pequena, uma empresa familiar não necessariamente é uma empresa que tem méritos e tem reconhecimento do mercado, tem produtos espalhados de norte a sul, se não globalmente. E este conjunto de fornecedores, clientes, financiadores, está certo? E por aí a fora, prestadores de serviços, está certo? Cada vez mais exigem da tua organização, por mais familiar que seja, está certo? A observância a este regramento global que hoje se demanda em torno de questões ambientais, em torno de questões sociais, em torno da governança. Como é que se chega nessa agenda? Você tem que ser muito curioso, tem que ser muito estudioso, você tem que estar próximo de agendas, como o Orlando bem colocou aqui, de uma escola de negócios como a Fundação Dom Cabral, para você se apropriar destas novas verdades, destas novas realidades, destas novas demandas de mercado. Então, parabéns, Orlando, acho que você fez um movimento importantíssimo de carreira, de continuidade. Sem dúvida, eu fiquei muito impressionado e olha que eu me considerava, eu sempre gostei de estudar, a gente não pode parar de estudar, sempre se desenvolver, é muito importante a gente se desenvolver, sempre. Mas eu fiquei impressionado como as coisas estão mudando nos critérios de gestão e nos critérios de aproximação com os stakeholders, você comentou isso agora e os stakeholders, eles passaram a, as empresas passaram a entender a importância dos stakeholders de outra forma, principalmente porque a letrinha, a sopa de letrinha ESG, ela não é mais um, algo que está, sabe, etéreo, ela é, ela vale dinheiro, as empresas, os índices de ESG nas bolsas de valores e faltava isso que você comentou agora, faltavam as métricas, porque era algo muito novo e, não tão novo assim, mas faltavam as métricas que agora existem de uma forma bastante crível e as empresas precisam olhar isso de outra forma. é fundamental, responsabilidade social, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no mundo agora, a importância da responsabilidade social, a critério, coisas como diversidade, inclusão, coisas como respeito e políticas ambientais, como tudo isso importa e como tudo isso vale dinheiro. Então, muitas empresas podem falar, ah, mas eu sou pequeno, ah, mas a minha empresa é pequena, isso não representa muito, como você disse, lendo, engano. A sociedade e o mercado passam a valorizar isso de uma outra forma. E aí, Orlando, talvez eu não tenha respondido com clareza uma pergunta tua, mas vamos usar esse gancho para voltar no matemático que você me perguntou, o governo vai custar caro? Eu diria que não. E por que não? Porque no momento em que você tem esta consciência, está certo, vamos lá, um risco ambiental que você corra, uma irresponsabilidade social que eventualmente se cometa dentro dos seus negócios ou naqueles que estão no teu entorno, é um problema, vamos pegar aqui, vamos para o mundo real aqui, nós tivemos lá o problema do Carrefour em Porto Alegre, tivemos a discussão do programa de treininho de negros do Magazine Luiza, quanto custou para empresas essas questões? Pegar um exemplo assim, real, mundo real, então não pensem empresários aqui conosco nessa agenda de empresas familiares, está certo, que as suas empresas não sejam sujeitas a essas questões, você não tem domínio, por exemplo, sobre a sua cadeia de fornecedores total, se você não traz esse teu fornecedor para rezar no mesmo código de conduta da tua companhia, você poderá ter problemas, então quando você cria um mapa de risco, você identifica todas essas potencialidades, você está se habilitando, está certo, primeiro a entender, segundo a criar normas e políticas para evitar incidência de risco, na hora que você evita, nós estamos falando basicamente o seguinte, você está deixando de gastar dinheiro para fazer frente a uma demanda dessa natureza pelo impacto de um risco real que tenha acontecido, você recupera investimento em governança assim, num piscar de olhos, quanto custa você alinhar o teu pensamento empresarial, os teus valores, os teus princípios com a tua gestão? Qualquer desalinhamento entre as diretrizes, normas, visão estratégica, visão de futuro que você defenda e que tenha a tua sustentação, que tenha sido discutido e validado no ambiente de governança, se isso não tiver desdobrado com a devida propriedade para a gestão, você pode ter alguém remando para um lado e você remando para o outro. Quanto te custa isso? Tem como tangibilizar? Tem, sim senhor. Então, quando você olha, quanto custa um conselheiro independente? As pesquisas de mercado estão aí. Garanto para você que é muito mais barato do que o risco que você está correndo. Não, não tenha dúvida. Esse caso do Carrefour que você citou é um exemplo muito bom, triste, mas muito bom. As empresas têm responsabilidades solidárias com seus fornecedores, seja em que nível for. A gestão da imagem, a imagem de marca. Hoje, com a velocidade da comunicação, com as redes sociais, com essa loucura que a gente vive, uma empresa que tenha demorado anos para construir uma imagem sólida, uma imagem incrível, uma imagem respeitada, ela vai do céu ao inferno da noite para o dia. Muito rápido. Eu tenho algumas preocupações, Gino, ainda com a conscientização da importância do conselho da administração. Nós vivemos agora nesse momento infeliz, nesse ano difícil que nós passamos, muitas empresas destituíram o conselho da administração exatamente nesse momento. Por que isso? Para reduzir custo. A empresa, as famílias que olham o conselho da administração apenas como um custo e na hora da redução de custo cortam o conselho, por que isso ocorre, Gino? Porque é imaturidade, é um processo de formação mal feito, por que acontece isso? No momento em que o conselho da administração deve entrar com a importância que ele tem, ele sofre esse tipo de atitude muitas vezes. Por que isso, Gino? Você consegue explicar? Olha, se eu volto na minha carreira profissional, talvez nem todos saibam aqui, mas eu fui executivo do mercado financeiro por um bom tempo, seguido de quase 17 anos também em consultoria estratégica de recrutamento de grandes executivos. Portanto, vivi várias empresas, várias economias de norte a sul desse país e vivi N crises que o país teve. O que a vida me ensinou, se isso é algo do latino ou se é algo global, eu arrisco até dizer que em economias mais imaturas como a nossa, ele é mais reincidente, que é o quê? Quando a crise pega, o que está em risco é o patrimônio do grande acionista, do grande empreendedor. A tendência natural é ele descer para a mesa, descer para o chão de fábrica, descer para a operação, descer para o campo. Certo ou errado? Está certo. É assim que o mundo acontece. Então, um pouco do que você colocou, provavelmente tem a ver com essas variáveis até culturais de formação da gente. Diante de uma ameaça, a gente reage. E essa reação pode ser atitudes dessa natureza que você colocou. Eu, particularmente, não quero crer que seja por questões de custo. e eu diria que é muito mais por questões de eficácia do conselho instalado. E como é que se evita isso daí? Primeiro, eu sempre recomendo que as organizações tenham uma parada anual para fazer uma autoavaliação ou até uma avaliação externa da eficácia da sua governança. você está com as políticas devidamente redigidas, você está com normas e políticas de monitoramento dessas políticas, você, uma vez deliberado um tema, você volta no tema para saber se o tema foi devidamente trabalhado pela executiva, decidi colocar uma fábrica nova no ar, um produto novo. Quando dá aprovação, a gente provavelmente discutiu taxa de retorno, fundo para um projeto e uma série de coisas. Qual foi o mundo real? Quanto de fato retornou de capital aquela decisão? Quanto agregou de valor para a companhia? Quanto retornou para o acionista, o Vertano McIntyre? Na verdade é que o mundo pouco discute essas coisas. Então, quando é uma decisão precipitada, o problema não é que custa mais caro o conselho de administração. De novo, a palavra lei de engano. a gente está falando é uma ineficácia do programa instalado. Você não se instrumentalizou provavelmente das melhores práticas, você provavelmente fez a opção por pessoas, está certo? Desculpe a ousadia da minha palavra, a composição do conselho pode ter sido a melhor. Então, a minha recomendação é que não se tome esse tipo de decisão de simplesmente acabar com o conselho. É muito mais uma reflexão. O conselho me ajudou e se não me ajudou, por que não ajudou? Você tocou num ponto fundamental e ele é talvez o ponto mais sensível de tudo isso. A composição do conselho. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, os empresários não conseguem entender a importância da independência do conselho, além da profissionalização e do conselheiro. Essa indicação por amizade ou por afinidade ou por alguma dívida histórica, qualquer coisa assim, isso é nefasto para a eficácia de um bom conselho de administração. Esse ponto é fundamental quando você diz, talvez o conselho não tenha sido bem formado, as pessoas não tenham sido bem escolhidas. Tem muito disso ainda, Gino, como que isso está no mercado? Você que acompanha mais a formação dos conselhos no mercado, como é que você age quando você entra numa empresa para fazer uma avaliação ou uma estruturação e você identifica uma situação como essa? Tem alguns caminhos que podem ser percorridos, né, Orlando? Lembra que uma das primeiras palavras que eu aqui coloquei para você é que governança é uma jornada, né, governança é uma quebra de paradigmas, é uma mudança até às vezes de cultura, né, das organizações e às vezes você sai de uma cultura por exemplo centralizadora para uma cultura mais do coletivo, né, às vezes você sai de uma agenda digamos de decisões para o hoje, uma visão muito de curto prazo com uma visão de longo prazo, então tudo é uma jornada, então não acontece da noite para o dia, né, e aí quando você me coloca esse tipo de desafio, né, como é que a gente lida com essas questões todas, tá certo? É natural, tá certo, que as primeiras lembranças que vêm na cabeça dos fundadores e dos grandes empreendedores da companhia lançar mão das pessoas do teu entorno, né, porque já tem um nível de conhecimento, de confiança estabelecido e coisa do gênero, né, e você dar ouvidos a um elemento que lhe é estranho até aquele momento, tá certo, às vezes é muito difícil, né, então, quando eu digo que é uma jornada, tá certo, a primeira, a segunda, a terceira reunião, muitas vezes ela não é altamente produtiva, né, ela começa a ganhar tração a partir de um determinado momento em que o independente se apropia de uma série de coisas, desde que ele tenha toda a formação incompetente, tenha uma boa escola como a que você fez por trás, né, e aí sim os resultados começam a aparecer. O empresário brasileiro, e eu digo eu, você, todos nós, tá certo, somos formados dentro de um ciclo histórico brasileiro, né, em que nos leva para o curto prazo muitas vezes. Uma crise, então, o foco é curto prazo. E muitas vezes a gente esquece, tá certo, poxa vida, que eu tenho lá um conjunto enorme de colaboradores, que eu tenho famílias por trás, seja a família, a minha família enquanto herdeiros, enfim, né, como família dos empresários, eu devo para a sociedade muita coisa. Então, ok, eu tenho que olhar o curto prazo, mas a hora que eu perco esse médio e longo prazo de vista, tá certo, eu posso estar criando N problemas, que eu, às vezes, não estou conseguindo perceber. Então, o conselho, tá certo, ele tem que ser mantido, por quê? Porque ele é o guardião desse futuro. Então, ok, qual é a tendência normal? o executivo, aliás, o presidente do conselho, muitas vezes na figura de um empreendedor familiar, tá certo, ele quer que o conselho também dê essa cooperação. Não é esse o papel do conselho. Então, às vezes, ele quer se desfazer do conselho, ah, o conselho não está me ajudando no curto prazo, não está me ajudando nesse momento de crise. Gente, você não contratou o conselheiro para isso. esse é o papel da tua executiva. Se a tua executiva não está conseguindo, tá certo, superar essas questões, de novo, é o problema da eficácia do teu time. O conselho, sim, no teu papel de supervisão, ele vai orientar, ele vai dar a sua experiência de crises anteriores, ele vai dar algumas alternativas num tabuleiro de xadrez dos movimentos que você possa fazer, mas a execução, gente, está no campo da diretoria executiva. Então, não que o conselho não vá colocar luz nos problemas de curto prazo, ele sim vai ajudar nesse processo, mas a grande orientação dele é garantir que eu atravesso essa fase de crise e a tua empresa vai estar viva daqui a quatro, cinco, seis, dez anos. Fantástico! O conselho é o guardião do futuro. É, essa é uma palavra que eu gosto muito. Muito legal. Chegando aqui no final do nosso tempo, tem alguma mensagem especial que você queira passar com relação ao conselho de administração para as empresas familiares ou para as pessoas que desejam se tornar conselheiras ou para as empresas que precisam entender melhor esse conceito? Uma mensagem final? Olha, eu reforçaria algumas coisas que eu coloquei. primeiro que governança é uma jornada, não é um remédio que vai te cortar dor de cabeça de hoje para amanhã. Ela vai evitar dores de cabeça no futuro. Está certo? Segundo, o conselho não é caro, gente. Não trabalhe com essa hipótese. Se conscientizem mais dos benefícios do que do custo. por mais difícil que seja você avaliar este retorno, está certo? Eu garanto até pelos exemplos que eu dei por exemplo de gestão de riscos dos negócios, está certo? Riscos das mais diversas naturezas, sejam risco financeiro, operacional, ambiental, enfim, tem N classificações que a tua empresa está sujeita a. isso se remunera bem. Garanto a vocês que se remunera muito bem. Desde que a composição seja extremamente bem feita. E a composição, o perfil do teu conselheiro, está certo? Tem, passa pelo pleno entendimento das dores, dos desafios estratégicos, está certo? Da leitura do ambiente de negócios e de gestão da tua companhia. Então, acho que são as três, quatro dicas que eu dou para a gente encerrar o nosso capítulo de hoje. Gino, muito obrigado. Foi, nossa, fantástico. Você sempre, conversar com você é sempre rico, você traz, você coloca as coisas de uma forma muito clara. Eu conversei com Gino Oyamada, sócio fundador e diretor da 3G, consultoria especializada em gestão de pessoas e gente, desenvolvimento de conselhos, implementação e estruturação de conselhos familiares. Gino, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, foi uma grande satisfação. Bom, eu é que agradeço e me coloco aqui à inteira disposição para a gente poder te ajudar em toda essa jornada. e fico feliz novamente pelo feedback que você me dá desse novo passo que você deu na tua vida e tomara que a gente possa atuar em conselhos lá pela frente. Tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado, Gino. Nada. Inscreva-se no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Ative as notificações. É importante você ativar a notificação para você ser avisado sempre que tiver algum vídeo novo, algum novo programa no canal. O Pensamento Corporativo tem a missão de difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação, sempre trazendo profissionais referência nos temas em questão. como esse que nós discutimos hoje, com a honra e a satisfação da presença do Gino Oyamada. Um abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo episódio da série Valor para a sua empresa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.